Eu quero só mais um minuto pra ficar chapado Curar minhas dores e ficar mais calmo Longe da neurose, desse mau olhar Eu quero mais um trago, fudemos na onda Nós dentro do carro, foda-se os cana Não é que fura o blindado Na pista é a tropa do mano, com essa piranha safada Coração sem sentimento, desde menor sou tralho Mano, foda-se, ele quer ser igual, tá sua avó Eu sou tendência, eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam, eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém, quem torce contra sente inveja Os playboy me detestam Whisky, balão e boldim pra mim Diário e vivência eu quero pra mim Baby, esse sou eu agora Cheio de ódio, várias neuroses Pensamento é foda Sem coração, isso é o que restou agora Tem um montão, querendo que tu se fuda Tem um montão, essa exclusão Nunca vai ter minha marola Eu quero, só mais um minuto pra ficar chapado Cura minhas dores e fica mais calmo Longe da neurose, desse mau olhar Eu quero mais um trago Lembro como que nós tava A noite passa, eu fumo a braba A neurose na cabeça Mantém de sempre Mas só de lembrar de lá Eu paro pra pensar que Deus é bom E não me deixou na margem Pensa na lenha Acenda a vela Coração é bom Nós veio da favela Haja coração São vários irmãos Que novos se vão Mas as memórias são eternas Nasci um filho da guerra Jogado atleta Pique, rétio, Neymar Ela rebolando, depois senta Em câmera lenta A treta de fato ela sustenta Mano, foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó, eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém Quem torce contra Sente inveja É o novo Eu não vou mudar por ninguém Eu não vou mudar por ninguém E que eles seime Lembre a acelabarse E o novo Eu me deixei E uma das Que eles pensam Existe É verdade Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida Agradeço a Deus por não deixar faltar nada, amém Faço uma oração, mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim na minha caminhada Que o amanhã seja melhor do que hoje Me guarda de dia, me protege da noite E que esse ódio no meu peito não tome conta de mim, não Toda essa neurose chega logo ao fim Tem uns dias ruins, mas sei que vão passar Vários quer ver cair, não posso me abalar Deus é minha proteção, se eles quiserem tentar Pode deixar eles virem, a bala vai voar A bala vai voar, amém Cada dez, cinco é na maldade Prefiro ser sem amor do que sem lealdade Eu que criei a minha verdade O tempo já passou, mas a saudade ainda bate Subi no setenta, pra ver se ameniza A neurose passa, pela minha família Eu vou da minha vida É Deus que me guarda Amém 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 É Deus que me guarda Amém Sei que você nunca vai entender minha dor Nem cuidar do trauma Uma garota que eu chamo de amor Diz pra eu ter mais calma Foda é que eu me sinto um monstro Geral bate palma Eu tento concentrar em Deus Consertar minhas falhas Na noite eu peço mais um como Algo que distrai é sem puse É que eu tô com meu bando Fumando na praça Ponta a ponta é longe Da norte abaixada Joias do bairro que o estado Só planto desgraça Eu vou da vibe, 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 vibe Tô com nova moda, grana Vai, 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 vai Mas ela sempre volta Amém Pelo pistão Peço a Deus minha proteção Mas penso exclusão É bala, bala, bala Agradeço a Deus por mais um dia de vida Agradeço a Deus por não deixar faltar nada Amém Faço uma oração, mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim nessa caminhada Que meu amanhã seja melhor do que hoje Me guarda de dia, me protege na noite Que esse ódio no meu peito não tome conta de mim Ninguém vai me ver cair A bala vai voar Amém É Deus que me guarda É Deus que me guarda Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tchau, tchau. AOT8, what it is, bro Pensar neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente A dor vem e eu sempre sara As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda ser subestimado Ruas são o inferno, a troia Puta só que é um pente e volta Eu sempre tô pensando em nós Mas eu sou do nova moda Foda-se o que tu fala Deixa eu fumar minha droga Foda-se a noite vai Tu sentando é tão gostosa Bebe várias vezes Tu disse que ia ser nós Para sempre Coração já é vazio Desde sempre Meu amor eu fiquei frio Fiquei frio Tempos difíceis eles vem e vão Sem sentimento, sem emoção Sabe a fumaça do balão Que hoje mais tarde tem plantão Eu vim daqui Tô tranquilão Vem longe Desça e vem Mas eu tenho Fala Nesses Cusão Eu tenho Minha mãe E meus Irmãos Minha fé Saudade José Cai Essa neurose na minha mente Eu preciso dar mais outra água As vozes falam tão de repente As dores vêm e eu sempre sara As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda-se, subestimado Mais uma toça de vim Mais uma noite daqui Longe dessa neurose eu vou Fuma no meu boldim Não me sinto mais sozinho Me preparo pra mais um show As dores vêm e eu sempre sinto mais um show Negale, he sent me the magic I've seen one Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance Elas só querem Fake, baby Uh Já faz uns dias que eu não atendo telefone Cinco chamadas Duas mensagens Nenhuma delas com seu nome Nunca vi tanta mulher querer o mesmo homem E a tensão que eu dei pra você Nenhuma das outras Nenhuma das outras Quem faz sua por se fez Responde pra mim, baby Responde pra mim I've seen Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance Elas só querem Não vai me amar Não vai me levar Nem ferir meu ego com essa sua beleza Calma, pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Não vai me amar Não vai me amar Se eu tiver com nova moda Nós vai marular Espirra o lança pro alto Deixa nós brincar Porque nós veio lá do baixo E olha onde nós tá Avisar lá Que hoje tem show do vague, baby Na vitrine Depois vamos pra base E nós foge na onda Você me fala qual é o seu fetiche Fuder fumando maconha Acelerando o sentido joar Nós dois fumando e admirando a lua Tem coisa que só o tempo vai falar Tem coisa que só o tempo vai falar Será que você vem nas minhas loucuras? Dentro da minha X1 você atua A cena principal é toda sua Só vou parar depois que te fazer gozar Mesmo sabendo que no fim Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder Com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Quem vai me levar Me enfire meu ego com essa sua beleza Calma, pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Cara de princesa Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat vem atrás do dot Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim? Tão safada Quero só fumar haxiz Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neurose Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não me aquelas Dói beck de haxiz Dentro do copo tem gelo No quarto tem a beat Eu faço do meu jeito No meio da multidão Nós nunca teve medo Assim você entende A solidão de um jovem negro Mas eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Fodendo com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat vem atrás do dot Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim? Tão safada Quero só fumar haxiz Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nós carrega Eles vão ver minha vitória Na minha queda Mas eles falaram que eu não ia subir Mãe, eles falaram que eu não ia tá aqui Mas eles falharam Eles só fofocaram no meio E o dos falsos solos Eu permaneci Liu puto Linda, eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Cuidando com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo, amor Eu amo a noite Como a beat vem atrás do dot Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim? Tão safada Quero só fumar haxiz Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não minha queda Como um lobo, amor Eu amo a noite Eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dot Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim? Tão safada Quero só fumar haxiz Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nós carrega Eles vão ver minha vitória Não minha queda Ultimamente só ando pensando em mim Ultimamente Parar parada na vida Eu aprendo com o tempo Longe de todos Longe de todos Eu só quero ficar sozinho Só eu Na minha mente Só eu sei o que passa aqui dentro Porque eu não te devo nada E você não vai me entender Minha mente já é doutrinada Eu não posso deixar falha Mas é a cara do crime Mas é busca com gelo de coco No copo Ela rebola por cima Com lança na mão Me enfrenta Me deixa com tensão Me enfia de tipo A droga mais pura Mistura de fofura Com putaria na cara dura Nós dois chapados Teu fuga nos cana Na via dura Sempre na onda Que ela me chupa Nossa vibe no alto Show tá lotado Porque Deus me abençoou Sou abençoado Eu sei que vários duvidos Quis me ver lá embaixo Quem foi de ficar Ficou Não fala do trap RJ Não sabe o que passa aqui Vim do cenário de guerra Se fosse falando de linha Que nunca pisou na favela Nunca vi o traçante voando Na sua janela Nunca vi os cana Subindo em dia de opera Coisas que tu não pode falar Porque é só nós que vive Vendo as cargas chorar E as armas de alto calibre Que nós não deixa mancada Então cuidado com o que fala Porque os criatais cheios de ódio Se tiver mandado Nós manda pra vala Mano, desde novo eu vi essa vida Adiante dos meus olhos Mano, desde novo eu vi a saída Mas não tava pronto pra isso Ainda linda fica Eu conheço a dor, eu preciso de tudo Eu conheço a rua, eu preciso da glória Eu conheço o morro que o melo atrafica Criado Rio de Janeiro, onde nós se adapta Criado Rio de Janeiro, onde eu falo Mas tu não entende essa língua Criado Rio de Janeiro, onde nós tá fazendo dinheiro E nem liga, eles perdem o tempo na internet Perdem o tempo na internet Mais uma casa de show lutado Falei o dinheiro, vem no bolso Ligação perdida dela Baby, eu tô na vida louco Tô chegando, só me espera Nem vou parar por aqui Relíquia na minha favela É brabão dele subir Nada mal, se ela quer crime na suíte Nada mal, se ela der um colo no meu uísque Os invejosos tão te plantando Eu tenho um plano na palma da mão Só ando pensando Ultimamente eu só ando pensando em mim Várias paradas na vida eu aprendi com o tempo Antes de todos eu só quero ficar sozinho Na minha mente só eu sei o que passa aqui dentro Tis a cool Tis a cool Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Eu segui minha jornada Esquecer do passado Na transão, na madrugada Me apreta Quero seu corpo sem nada Inveja Inveja Na volta Me cerca Eles não querem me ver vencer Não vão me proibir de sonhar O tempo eu vou amadurecendo E as cicatrizes vão se curar Na mente às vezes é mó confusão Não posso deixar minha bala São vários querendo meu mal Aqui são vários Mas Deus me disse que eu nasci pra brilhar Bota pra cantar Se vier mandados cria, bota pra voltar E lá no começo eu lembro quem que tava lá Na minha janela eu vi a bala voar Amor eu vim de baixo mas deixa a vibe no alto Tô ser pelada na cama de quatro Pedindo um tapa querendo gozar Falando pra não parar A noite não acaba Eu vou tirar da mão Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Nunca vou deixar ninguém me diminuir Conspira contra que vai cair Falando com Deus peço pra me ouvir Não me deixe sozinho, sozinho Aqui não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Trouxe um beck pra você chapar Flores pra você queimar Álcool pra você beber Vou deixar o tempo passar Se tu ficar distante Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Mexe com a minha Antes do apocalipse Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Antes do apocalipse Eu tô fora, tô fugindo de laço Só bota a cara pro que for necessário O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Os ingressos do meu show esgotado Muita, muita grana, muita grana O mal do povo é duvidado, palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Serei um instrumento seu Cure minha alma rebelde Pois sou um menino rebelde Muita fama, não vale de nada Esses cana, sempre me para As piranha, minha manada Na minha cama, gozar e depois rala Sentimento Tá sempre colocando palavras na sua boca Tá sempre te tornando uma outra pessoa Mas tudo bem você que faz as suas escolhas E o tempo Vai te mostrar que não é bem assim essa porra O mesmo que te ama pode querer que tu morra Mas tudo bem você que faz as suas escolhas Me livrai do mal e cuidar da minha família Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas têm E que vem Me protege todos os dias Me guarda nessas idas e vindas Que Deus me abençoe aqui Não me deixe sucumbir Guarda o meu coração Me livra na escuridão Que a inveja desse povo saia da minha direção Que a minha fé não se vá nessas ilusão Que a minha mente não caia na tentação Eu tô de marola fumando e fudendo Já bati neurose com os meus sentimentos Por isso eu não vou me entregar Quem andar com pouco farelo vai comer Quem tiver mandado vai ouvir bala Pela minha coroa eu sou capaz de morrer E nesses alemão é muita bala Eu sei que tu desacreditou E também riu do que nós passou Mas o mal do povo é duvidar do palhaço Cê não precisa acreditar no que eu faço Às vezes eu choro Deus Me arrependo Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Ser instrumento seu Por minha alma rebelde Por ser um menino 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 rebelde É que eu tava pensando, acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando, mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano, não vou morrer tentando Meu coração tá blindado, mesmo ele sufocando Eu fumo mais um e amenizo minhas dores, mesmo achando errado Eu tava falando com Deus essa noite pra não ouvir o diabo Fumaça sobe pro alto, mas eu não posso deixar a neurose tomar conta do coração Onde eu quero chegar, não basta sonhar, tem que ter disposição Pra testar minha fé, tem vários, sabe como é, desses falsos Vou manter minha fé, vou manter de pé Se Deus é por nós, quem vai tentar o contrário? Tô fumando um balão, tá se louco, nós é sem perdão Vários fala mal, mas nós é bom Os de verdade eu sei quem são É que eu tava pensando naquele menor que traiu a minha lealdade Na fase ruim, vários pula do barco, é poucos que são de verdade Um mano que não se levantar jamais vai ser capaz de levantar alguém Se você é mentiroso, um falso, um rato, tu não vai conseguir ser ninguém Sua inveja é tão fraca que não me abalhes, amigo, não existe, é só filha da puta Quem não escuta papo, escuta coitado e vai viver pra desmerecer sua luta Eu me sinto Kenny porque ninguém tende mesmo com todos me amando Eu me sinto Kenny porque vi a mulher que eu amo me abandonando Eu me sinto tão perto de Deus, mesmo com o diabo me sufocando Entre putas e drogas, entre amor e ódio eu vou continuar fumando Décimo do dia, um copo de uís que eu tenho, cermina pra três mano Todos querem minha vida, mas todos me julgam, por isso que eu tava pensando É que eu tava pensando, acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando, mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano, não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado, mesmo ele sufocando Não vou morrer tentando, não vou morrer tentando, meu Oh, vejo o céu, DT, oh, apocalipse, oh, tu vai me dizer, oh, cai Quando a noite cai eu vou sair pra rua, quando a noite cai ela já fica no ar Eu fumo um baseado e vejo a luz da lua, tu não sabe minha intenção não conheço a sua Fuma, fuma Fica me que a moto é cedo, baile tal, mau Calma e abusado, minha nozinha se mistura Hoje a noite é a última Nenhum desses cara te fez única Joga, joga, joga Joga, joga, eu vou pra pista, eu tô pras fodas Tudo que tá ruim não vai inovar Se bater de frente com a minha tropa Geral sabe quem é a nova moda Fuma, fuma, fuma Joga bunda na minha cara, só filha da puta Joga o pente, goiabada na minha cintura Coração é muito grande, o crime nada muda Eu quero voar, só de pensar Como seria o mundo fora da favela Eu tive que melhorar, te me deixa levar Esse é meu jeito, amor, eu vim da guerra Eu quero só as curvas, rebolando na minha cama Sua puta, olha as coisas que ela faz Maluca, quero ver manter sua postura Nas ruas, eu vi meu mano morrer na madrugaz Eles acham que nóis tá parado Eles acham que nóis tá cansado Eu não vou, não, cair numa olhada As perdas e os ganhos me fez grato Grato, 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 grato A Deus perdoe os meus pecados Grato, 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 grato Marola, eu fumo um baseado Mas não vou sair pra rua Quando a noite cai, ela já fica no ar Eu fumo um baseado e vejo a luz da lua Tu não sabe minha intenção, eu não conheço a sua Mas antes de dormir eu só penso em você Eu fumo um baseado pra me entorpecer de vez Coisas desse tipo me fazem pensar O que o futuro tem pra gente Mas eu não quero nem me preocupar Só quero as notas, notas, notas Isso me move a continuar Pra minha família ter o melhor lugar Eu nova, moda, apocalipse Eu vejo o céu descer As vozes cantam alto O que você tem pra dizer? Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando setenta Escutando MC Kevin Quem sou a gostosa Me deixando bem mais lento Hora da colheita Vai cair quem peita Pra ser puro de verdade Nós tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância De um favela do rico Eles não aceitam E essa neurose elas não tem fim Esses falsos nunca vão me ver cair Vou matar o gigante e o leal igual Davi Deus olha por mim Eu não posso cair Em polícia eu não sei porque tá com a cara feia Oh meu Deus me guarda nessa estilada da vida Porque o inimigo quer me deixar sem saída Agradeço a Deus que essa vitória já é minha Esse eu faço uma oração O justo não treme na tribulação Mas se quer bater de frente só tenta a sorte A estrada da vida é a mesma da morte Uma parada que acontece eu não vou desistir Mas se eu tô no jogo a meta evolui Eu almejei Eu almejei Hoje eu conquistei Tudo o que sonhei Graças a Deus ele é tão bom Eu tô comigo Eu não vou parar Nem vou recuar Minha terra avançar pra sempre vou prosperar Minha filha já tá rica todo o que sonhei Nó vem da lama Não se eludiu Por isso que hoje nó tem uma vida de rei Vindo a passando de carro Tocando meu sol Isso é tão bom Foi o que eu pedi A melhor conquista da vida é a paz Tem ouro na minha corrente Diamantes no pingente Botei o nome da Zoe Inveja sem risco de me alcançar Fui que eu pedi ontem pra Deus tudo que eu tenho Posso insistir tá no meu redor Quem nunca ajudou quer viver do melhor É que eu sou a má influência Que come as influenci As verificas Famosa da internet Que é sem tapos Nova moda Na língua MD rosa Fabulança que cê gosta No RJ o clima é tenso Cria aprende cedo É bala no caveirão Desde menor com a Ju no peito Mas peço que Deus guia Livre da maldade Cadeado quebra e cante a liberdade Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Vem sua gostosa Me deixando bem mais lento Hora da colheita Vai cair quem peita Pra ser puro de verdade Não tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Ver um favelado rico Ele não aceita Não sei como contar pra você O que eu ando pensando da gente Não sei como mas vou te dizer Só espero que não mude comigo Quando vejo tu passar Para no baile abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Mas não tem escolha Se você partir eu vou ficar Largada aos pedaços pela rua Ou me esquecer do que nós teve Não deixar eu sentir o que eu tô cantando Eu quero você pelada na Mercedes Que eu vou comprar depois de ganhar o creme É que é a mesma história várias vezes Eu falei que não ia mais me perder Mas quando eu vejo tu passar Para no baile abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Não quero, não quero, não quero, não Que nem a inveja das pessoas possa nos tocar Que o nosso amor seja cada dia mais forte E verdadeiro Do seu lado é seu eu mesma, sua parceira Para todas as horas Nos dias difíceis e felizes Na saúde ou até na doença Até o fim é eu e você Vários vão tentar Mas o nosso amor e respeito e confiança São inabaláveis Até depois do apocalipse Até depois do apocalipse E a gente segue antes자 E se a gente gosta que a gente gosta E você gosta de me animar E bolando de costa ela vai brincar Elogia meu corte amar meu corpo Quer transar forte pra dormir fofo Ahn Depender de tudo é a lei do fraco É a lei do fraco Construindo meu futuro determinado Comecei minha missão Faço com coração meu maior lucro é ser abençoado É que essas gemas vão além da grana Cria até morrer, né, tudo é pela fama Vou botar minha família todos de patrão Eu sigo a doutrina, novos pagão Carro, luxo, grife, joia Dinheiro não cura as parabaia Nessa seleção natural Mais aliviado, mais aliviado Mais aliviado, mais aliviado Cai, olhando você sentar, rebolando devagar Fala o que tu quer fazer, quanto você quer gastar Espirro lança pro ar, que hoje nós vai marular Sem tempo pra nós perder Melhor é agora, é que nós leva na raça E na vida é várias trocas Eu aprendi sem ter nada, transformei pecado em glória Me sinto abençoado Sigo nessa melhor vibe, olhando você de quatro Eu, joga vibe no alto Dentro do carro, vidro fechado Ela me chupa, eu acendo baseado Toda me toca, daqui eu tô blindado Faço com o coração, meu maior lucro é ser abençoado No momento ruim, você vê quem tá do seu lado Mas se tá com grana, vai ter por ter vários falsos Cala na boca desse povo recalcado Acelera a BM com a Karina do meu lado Te dou o que tu gosta, novinha Confundiu a Glock com a Pica Ela não quer esses playboy, não Quem quer me dá porque eu sou milho Carro, luxo, grife, joia Dinheiro não cura esparador Dessa seleção da dura Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais difícil é que desse lado, desse lado Putaria e crime, eu fumo baseado Noite sem dormir, desço deste lado, deste lado Tiro a lingerie, geme um pouco mais alto Deusa na cabeça, anda cheia de neurose E nas minhas costas eu carrego o meu pecado Falando a minha vida como se tivesse errado Jesus era bom, mas ele foi crucificado Sua bunda, balança a minha mente Meu copo, o whisky, é de jeito É bem mais pra frente Do crime, do trap É o crime, você não entende Quantas vezes nós morremos pela gang Quantas vezes nós sangramos pelo nosso Não me lembra me dizer que eu não posso Veio de bala em cima Mas tu vai ficar pelada Não precisa de ninguém Minha safada Baby, olha esses caras Vou ter que encher de bala Tenta com a gente Tenta com a gente Tenta com a gang Mas talvez tudo possa acabar no segundo Mas me perdoe por tudo Solidão e muito luxo Eu sigo meu fluxo Eu anjo demônio no ouvido Eu vejo um novo mundo Tudo caindo e eu fumo Mesmo no meio do caos Eu lembro da sua bunda no final do mundo Então enche meu copo com gelo Batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Então enche meu copo com gelo Batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Que vai remar num barco comigo Se os alemão tentar Nós vai deixar fudido Beio de balenciaga Mas tu vai ficar pelada Não precisa de ninguém Me é safada Baby, olha esses caras Vou ter que encher de bala Tenta com a gente Tenta com a gente Tenta com a gang Caio, mil cairão ao meu lado na guerra Mas eu não serei atingido Porque Deus me protege de toda maldade Me livra de todo perigo E a saudade bate no meio da noite Eu tô acostumado com isso Mas eu vou pra cima Eu não posso ter medo Mesmo se parece difícil Tenta com a gangue Mas você fica fodido Joga na bunda Ela mexe comigo Polícia olha Minha cara já logo me para Falando que eu sou bandido Manda os cuzão Sai do meu caminho Ódio na mente Coração vazio De um menor Que nunca teve nada E queria ganhar Esse mundo sozinho Às vezes pergunto Se Deus tá ouvindo Ultimamente o que eu tô sentindo O circo queimando O palhaço rindo Tô separando o joio do trigo Fumaça no estúdio Só restou isso Alemão sai do trilho É que a noite é foda aqui Pega o balão, bota pra subir Ando pensando em você aqui Me perguntando por que eu sumi Tava de cima da loja Com várias neuroses Porque não é fácil assim É que esse dinheiro É que esse dinheiro De trap não pode me consumir Eles querem tentar deixar vim Muito mais fácil eles cair Muito mais fácil nós subir Se aprendi aqui Menor quem é você Menor quem é você Cuidado por aí Eu não tinha nada E com toda essa grana Tá um pouco pra se iludir Joga a buceta por cima de mim Fala que não quer sair daqui Noite passada pensando em você Sinto saudade foda de me tique Para a neurose na minha cabeça Mas eu me mantenho firme Fuma na fuma na forte A cara do crime Tudo vai passar No porte o AK Faz o alemão pensar Se vai tentar aqui Faz o sábio queijo Sábio questionar Como da onde eu vim Faz ele se perguntar Quem é esse daí Caio Passando a noite Eu só quero poder te ver Por mais um segundo Eu não consigo viver Sem você eu assumo Noite passa e pra aliviar Neurose eu fumo Será que eu vou vir um anjo Diabo? Será que eu vou mentir pra você Só mais uma vez? Pecado na minha mente Falam mais alto Entre o amor e a guerra Eu vivo pensando em você Mas eu fazia foda Vida bandida Tô de AK Será que isso tudo é pra sempre? Meus pesadelos andam acordados Meu maior inimigo é a minha mente Se tu vier mandado é bala até o fim Não posso recair Virando o dia na noite de crime Peça meu Deus que me proteja nisso O plantão é foda Mano a memória Lembrança da gente No meio dessas fofoca Coração puro Eu nunca me vende Faço uma oração Saudade a pé E se for preciso Não fujo da guerra Sem planta e multa Sobrevivendo ao Caos no meio da guerra Não pode essa bunda Ser minha terapia No meio desse inferno Só pra beber da minha água O que passa comigo A sede no deserto E passando a noite Eu descarrego bala Sinto mexer comigo E eu sem me preocupar Com que tá no meu caminho Senhor me perdoa Por não ser um bom filho Vários falando que são de verdade Várias neurose pra pouca idade Levo na risca na saga cidade Alços e baixos na vida faz parte Desde menor eu sou Toldado da guerra Já nasci instruído Pra fazer alemão ver merda Nunca vai ver meu fim Cusão Nunca vai ver minha queda Sempre vai ser assim É que se paga se tu erra Deus guarda meu caminho E protege das flechas Não me deixa sozinho Se o mal me cerca Faz um tempo que eu não oro Os pecados me consomem Eu não posso me sentir fraco Tenho que honrar minha gang E minha mãe Vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo E de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu faria tudo de novo De novo Minha groca e cospe fogo Minha gangue joga o jogo Sabe por que eu sou assim Com ódio Por que que eu sou assim Neurótico Confiança é pra poucos Lealdade é natural pra nós Olha Olha onde nós chegou Joias Joias no meu pescoço Que era em minha cabeça Deus Que sempre me proteja Olhando pro céu Eu agradeço ao pai Por me guardar desse povo Por não deixar eu cair morto Porque é assim Querem o que você tem Mas não é assim Lutando que o prêmio vem Na groca e de roupa Joga no pentão de cem Estúdio pra boca Sabe que nós é o mano Mas nunca foi fácil assim Lembro tava eu e ratinho Lá na trap os canavei Levou nós Foda-se Eu bati um milhão na cadeira Foda-se Esses caras Foda-se O advogado Eu pago a rico Foda-se Esses caras Nunca deram medo Nunca Coração sofrido Eu sou o menor do gueto Minha mãe sempre orando E eu tava no erro Sei que ele quer sempre Ter um pouco do caio Mas se entrar na minha frente Vai ser um pesadelo Faz um tempo que eu não oro Não Os pecados me consomem E eu não posso me sentir fraco Não Eu tenho que honrar minha gangue Minha mãe Eu vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo E de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu Faria tudo de novo De novo Minha groca e cospe fogo Pode até falar de mim Pode até falar de mim Meu Deus Me guardo Nos tempos de Eu sempre vou ser assim Você eu sim Eu sou eu Bom de coração Bom de coração Mas se mexer com meus irmãos Tu vai ver meu lado Tu vai ver como eu sou mal Eu sou Eu sou Minha fé é só Jesus Do meu lado Para falar Do meu lado Mas eu sigo frio Assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga Eles tão na minha volta Eu não posso ficar maluco O menor de favela Que veio da guerra Querendo ganhar o mundo Meu senhor protege a família E os amigos Porque o diabo é sujo Quando tu ouve Tu toma um susto Quando esse menorzinho É maluco Gasta dinheiro Com droga E buceta Como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca De nó Calma que eu te ensino Como é o trap sujo Joga a buceta Em cima da minha cara Que eu vou te mostrar Quem é o mais puto Eu só penso no lucro Quando caiu o dinheiro do show Eu gasto lá em Pernambuco Pego bucanas e enche meu copo Que hoje eu dormi de luto Mas pode ser novo Mas nunca foi Por boa mente É de Matuto Mário Zoro no pescoço Mas sei que nem tudo é luxo Joga me disse Seu tênis é brabo Demorou pra comprar um desse Hatt me disse Tu é abençoado Logo logo é BM ou Mercedes Logo fiquei maluco Só por um momento Eles me compararam com eles Se parece difícil Mas não vou pra cima Porque teve piores vezes Minha cara estampada Na maconha do Rio A mente do menor Não tem mais um alívio O álcool e as drogas Isso não tem mais volta Meu mano comigo Eu não sei mais ficar sozinho Amor eu não consigo mais dormir Pronto ou tá foda É sempre assim Mas eu vou ter que manter daqui No meio dos fãs que eu me mantin Mesmo se foi tempo de crime Eu vou seguir fim A noite é difícil Mas eu sigo frio Assim que eu controlo tudo O dinheiro e a droga Eles tão na minha volta Eu não posso ficar maluco O menor de favela Que veio da guerra Querendo ganhar o mundo Eu sei eu protejo a família E os amigos Porque o diabo é sujo Quando tu ouve Tu toma um susto Mas nesse menorzinho é maluco Gasta dinheiro com droga E buceta Como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca de nó Calma que eu te ensino Como é o trap sujo Joga buceta em cima da minha cara Que eu vou te mostrar Quem é o mais puto Você podeіч aranha Tal tira Ass street Sai Mas que eu tô Porque nem Que eu tô Tira Tira Atra Tira